O que eu fiz foi uma coisa muito particular, infelizmente as pessoas têm, né, sabem o que eu fiz, mas isso não mudou muito na minha vida, não mudou para mim. O que o prazer sexual muda a partir desse tipo de operação, não? Ah, é só de você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Então, olha aí. Olha aí, galera, tá vendo? Todo mundo, o Brasil inteiro quer provar. Ele tá muito interessado, isso aí é perdendo, isso aí pertenço a mim mesmo. Não, lógico, porque acontece que você, por ser uma pessoa pública e a partir do momento que você vem aqui no programa, eu tô brigando a... Sexual não, sexual é sexual, não. Não, é que todo mundo quer saber, afinal de contas, lógico que é assim. Ah, tem um momento que você, você usou isso para se... Não, 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 não sei, não, não sei, não. Aconteceu, a minha parte... Não usou, tá aqui por quê? Não, ela freira. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo mais, não que eu tenho usado a mudança de sexo. Não, isso aconteceu, né? Lógico, mas você foi convidada para vir aqui, Roberto. Primeiro porque você mostrou que é uma mulher bonita que fez operação, senão você não viria aqui. Vira aqui para mostrar o que era o Guilherme que joga bola. Não, não é, tá óbvio. Então, eu quero que o senhor entenda isso, que o direito que a gente tem de perguntar é a curiosidade. É óbvio que nem sempre você tem todo o direito de responder ou não. O objetivo do programa é esse. Tá bom. Porque o que você não está entendendo é que isso não é uma curiosidade dos homens. Eu acabei de dizer, e eu acho que eu talvez não tenha ouvido ou entendido, muitas pessoas que têm talvez interesse, queriam assumir, e eu acabei até elogiando a sua atitude de assumir a sua opção sexual. Não, eu só brinquei. Eu vou falar devagar até para você entender direitinho. Eu estou brincando. Não, mas eu vou só falar devagar para você entender. Muitas pessoas que têm um problema como o seu, gostariam de saber se essa operação resolve todos os problemas. Não só os problemas psíquicos, como os problemas físicos também. Aí tem que perguntar ao doutor, não a mim, que eu não sou doutora. Quer dizer, no meu caso, eu fiz... Então, é isso que vale a sua experiência. Isso, mas nem tudo que pode ser tão bom para mim, que você pode dizer... Quer dizer, para você foi ótimo. Para mim, maravilhoso. É isso. Para um bom entendedor, um risco quer dizer Francisco. Então...